Estamos aqui, estamos aqui diretamente aqui em casa, Tatiana, fazendo um vídeo especial pra você. Todo mundo vai lhe mandar um beijo pra você, muito louco, tá? Estamos aqui. Tamires, manda um beijo e um abraço pra Tatiana. Oi, Tata. Bom, fala alguma coisa pra ela. Alguma coisa, tchau. Agora, Tainá, Tainá, manda um abraço pra Tati. Fala alguma coisa pra ela. Oi, Tati, tchau, Tato. Agora, um love you in the morning. Oi, mãe. Ai, que louco, tchau, tchau. Agora, a gente vai especialmente aqui com os fathers. Com o pai e a mãe. Mãe, manda um abraço pra Tatiana. Abraço, Tia. Fala alguma coisa pra ela, tá gravando. Eu falo alguma coisa pra Tati. Ai, que louco. Ai, que louco. Agora, o papai. Vai, pai. Manda um beijo pra Tatiana aí. Se estará globo. Beijo, te amo. Ai, que louco. Ó, Tainá, vou mostrar pra você um peixe. Aqui é o nosso novo peixe. A gente tem que colocar ele ali no aquário, mas é muito louco. Aqui a mãe tá fazendo uma comida especial pro Cunha. Altamente coisas deliciosas aqui. Tem um ovo frito no capricho. Ovo cozido. Ovo assado. E aí, Tati. Oi, Tati. É, como faz pra parar a gravação? Ô, Tati. Quando eu mando...